A gente já tá com ela, agora a gente tá com ela de refém aqui, a gente tá, a gente tá querendo dinheiro, a gente não quer matar ninguém, não quer deixar ninguém machucado, entendeu? O negócio é o seguinte... Deixa ela aí, deixa aí, entra, entra aí, parceira, entra aí, entra, 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 entra... Ninguém quer você não, bora! Falou, rapaz! Ihuuu! Nossa! Fora, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo seguinte, rapaziada. Hoje eu vou jogar pela segunda vez GTA RP, tá ligado? Eu acho que é um dos jogos mais jogados no Brasil hoje, deve ser, tá ligado? E é o seguinte, mano, qual que vai ser a missão hoje, mano? Hoje eu vou tentar, tentar dar fuga da polícia com o meu Skyline aqui no jogo, tá ligado? Pra quem não sabe que é o GTA RP, galera, ele simula a vida real, tá ligado? Tipo, mano, ou seja, o cara que é bandido no jogo, ele realmente simula que é um bandido. Um cara que é policial, mano, ele faz os testes da polícia no jogo, ele vira um policial, ele age, mano, é até estranho de ver, tá ligado? Os caras encarnam no personagem e tem que levar a sério, é a regra do jogo. Se você não levar a sério, você é banido do jogo. Então aqui no caso, ó, o meu personagem, eu sou o Brian, tá ligado? Eu acabei, mano, eu vou assaltar os bagui, tenho um carro de corrida, gosto de correr na rua. Esse é o meu personagem, mano, eu sou aquele moleque doide quebrada. Moleque doidão. É, eu não sou bandido, mas eu faço uns assaltos. Mas também você não é o mocinho da história. Isso, mano, eu vou fazer uns assaltos aqui. Por que que eu vou assaltar, galera? Pra, além de chamar a polícia e eu dar fuga deles, pra deixar meu escalar mais monstro ainda, que é esse aqui, mano, ó. RB26, GTR, 4x4, nervosão, louco. E ó, vocês podem ver, ó, o jeito que eu tô, mano. Eu já tô, ó, todo, ó, todo encapuzado, tá ligado? Pronto pra fazer a fita. Tô com arma aqui também, ó. Olha lá, a gente arranquei a pistola dali, ó. Ó, moleque, já tô com arma. Ou seja, o que que eu preciso fazer? Não tem como eu ir lá na delegacia e, né, mano, não tem. Eu não faria isso na vida real, tá ligado? Eu vou catar um parceiro e a gente vai assaltar alguma loja, algum banco, pra chamar o máximo de polícia possível. E eu vou dar fuga deles, tá ligado? Você acha que eu vou conseguir dar fuga? Mano, acho que você vai usar de GTR, né? O mínimo é conseguir escapar. Ah, mas os maus policiais, é o toque. Lembrando que é a segunda vez que eu tô jogando isso, mano. Então eu não sei dirigir muito bem. Eu acho que você foge. Então vamos bem, então. Vamos preparar as coisas aqui, eu vou chamar meu parceiro e bora fazer isso, rapaziada. Já deixa o like se você curte gameplay, curte que eu tô jogando GTRP, eu tô explorando mais esse mundo, tá ligado? Esse jogo. Então, mano, deixa o like mesmo. Deixa aqui nos comentários a próxima coisa que eu devo fazer com a missão. Se eu invado o morro, se eu viro um policial. Se eu faz racha. É. Valendo dinheiro, tá ligado? É, não, nervoso. Nervoso, mano. Então deixa aí nos comentários o que eu devo fazer e bora catar meu parceiro agora e bora fazer essa fuga da polícia, moleque. Bora. Prontinho, rapaziada. Já chamei meu parceiro aqui de assalto, tá ligado? Vitinho. Ele entende, tá ligado? Ele sabe jogar a parada. Ele me falou várias coisas que eu posso fazer e que eu não posso. Meu intuito hoje é da fuga, tá ligado? Então, mano, a gente vai fazer um assalto. Com o dinheiro do assalto eu vou tornar mais meu carro, mas eu quero que chegue o máximo de polícia possível para dar fuga. Então, Vitinho, você vai ser meu copiloto. Vamos marcar lá o lugar onde nós vamos assaltar. Nós vamos assaltar um banco ou uma loja? Como vai ser? Ah, eu acho que é melhor nós vamos fazer uma loja, né? Porque nós estamos meio despreparados, né? Para assaltar um banco, assim, coisa muito grande para nós ainda, né? Demorou? Mas você tem arma aí, ó? Vou mostrar a minha aqui, ó. Tem, tem. Tá, beleza, ó. Rapaz do céu. Cadê minha arma, meu Deus? Meu Deus, aqui, pera. Aí, peguei. Ó, eu e ele já está de fuzilzão. Então, bora. Bora invadir, mano. Agora eu quero ver quem que vai pegar nós, rapaziada. Quero ver, mano. Então, bora. Marca aí, marca aí. Rapaziada, então... Tem que tomar também cuidado. Marca aí, então. Galera, tipo assim... Eu tenho que tomar cuidado. É muito boa porque a gente está perto ali da favela e tal. Os caras acabam se perdendo, entendeu? Se a gente entrou em favela ou não entrou. Demorou. E, rapaziada, é o seguinte. É qualquer coisa, mano. Eu entro pra uma favela pra desprestar da polícia. Só que assim, eu vi, ó. Eu não posso capotar o carro. Eu não posso dizer nada, tá ligado? Eu tenho que só andar na rua. E, mano, quando chegar a polícia, eu vou ficar até mais quieto. Porque, mano, eu vou tentar dar a fuga deles mesmo, tá ligado? Então, bora. Bora fazer o assalto pra chamar o mais de polícia possível. E vamos ver se os caras aqui tocam, mano. Então, bora. Já vou chegar aqui no drift, mano. Ó. Ó. Ai, meu Deus. Vixe. Acabei com frente dos caralhos já. Uhul! Tipo skyline, moleque. Tipo braia. Bom, rapaziada, chegamos aqui na lojinha. Essa daqui? Qual que é? Mishkana? Isso aqui? É mais pra baixo ali, ó. Mais pra baixo. Deixa eu ver. Ah, vai ser essa loja que não vai assaltar. Já vou até fazer um borrachão aqui, ó. É o seguinte, mano. Vamos deixar o skyline na frente da loja ou não? Vamos deixar pronta aí. Rapaziada, não vai começar a assaltar o bagulho aí, velho. Esse carro tá bom, né? Pra nós dar fuga, né? Porque depois desse trem quebra no caminho aí, ferrou, né, velho? Não, vai ficar bom, vai ficar bom. Então bora, mano. Bora entrar na lojinha. Tamo entrando, tamo entrando. Vai, cadê o cofre? Cadê o cofre? Vou meter um roubo aqui. É esse aqui? Já, mano. Olha o tamanho do cofre. Dá de sensibilidade pra mostrar o cofre. Viu? Ó, então é o seguinte, mano. Sai daí, filho. Sai da frente do cofre aí, filho. Tá, ó. Vai fazer o seguinte. Você vai assaltando então. E eu vou esperar por isso você chegar. Demorou? Então, beleza. Eu vou tentar descobrir a corde. Então, demorou. Já tô ouvindo barulho de polícia já, mano. Tô ouvindo barulho de muita polícia, mano. Será que vai vir alguma polícia? Cadê? Nossa! Caralho, já costumou. Opa, porra, miada. Eu tô de polícia. Entra! Fudeu, fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Tá cheio de polícia lá fora. Tá cheio, lotado. Aguenta aí, aguenta aí. Mano, eles tão lá fora. Eles tão lá fora. Vamos negociar. Eu tô tendo que pegar um refém de polícia, mano. Tá, eu tô mirando pra eles, mano. Tô mirando. Não deixem eles entrar. Tô terminando de pegar os últimos 20k aqui. Caralho, mas tá muita polícia lá fora, mano. Muita. Eles vão atirar em mim? Eles vão? Não, não vão, não vão, não vão, não vão. Mano, tem muita polícia. Olha lá, mano. Olha isso. Ô, tem uma pessoa acenando aqui. Deixa eu falar com ela. Acho que deve ser a mulher que... Traz ela aqui dentro. Não vai lá fora, não. Então, beleza. Vou tentar, vou tentar. Não sei se ela vai querer entrar. Aqui, o negócio é o seguinte. Chama pra negociar. Eu peço... Positivo. Eu peço que ela entre aqui dentro aqui e negociar com nós aqui, por favor. Mano, vai ter negociação e tudo agora, mano, com a polícia. Agora vai. Vai, moleque. Por favor, moça. A gente não vai tentar nada, não. Pode ficar tranquilo. Moça, o negócio é o seguinte. Eu quero que você entre ali naquela porta ali pra gente conversar mais ansioso. Não, 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 não. Não, é o seguinte, moça. Ó, nós tá cheio de refém ali no cofre, certo? Eu quero que você veja os refémes pra você ver a dó que tá dando deles ali, entendeu? Então, por isso que eu tô pedindo pra vocês. Eu vou olhar os refémes. Vocês querem dinheiro, por favor. É, o negócio é o seguinte, ó. Ó, moça, tira a arma. Tira a arma da mão. Tira a arma da mão. Guarda essa arma. Guarda essa arma. Ai, foi... Foi mal, parceiro. Desculpa. Sorte aí. Foi mal. Eu era passei na polícia. Eu ia chamar a polícia, algemei meu parceiro mesmo. Algema ela aí, algema ela aí. Vem, vem aqui, polícia. Aí, algemei, parceiro, algemei. Agora ela é a nossa refém, moleque. Agora ela é a nossa refém, moleque. Como que segura ela aqui? Como que segura? Mentaliza a garra nela. Eu sei andar. Não. Nada. Eu sei andar. Bora. Deixa ela vir, deixa ela vir. Não, não, não. Vai. Vamos lá, vamos lá. Sai mirando lá, sai mirando lá. Sai mirando, fala que vai estar com ela de refém. Nós só quer ir embora. Pro dinheiro. Olha, o negócio é o seguinte, é com todo mundo aí. A gente já tá com... Agora a gente tá com ela de refém aqui. Um... Todo mundo abaixa a arma aí. Todo mundo abaixa as armas. Todo mundo abaixa as armas. Ui, eu não consegui ajudar a fuga. A gente tá... A gente só quer o dinheiro. A gente não quer matar ninguém, não quer deixar ninguém machucado, entendeu? Então eu quero dar fuga aqui dessa parada aqui do meu parceiro. E a gente vai estar levando ela, entendeu? Se tudo der certo, a gente abandona o carro e deixa um telefone com ela. Beleza? Eu não quero que ninguém venha atrás da gente. Vamos colocar no porta-mala, mano. No porta-mala. Solta ela aí, deixa que eu coloco ela. Vou tentar alguma coisa agora que eu tô fudido, entendeu? Tá solta aí, tá solta aí. É ótimo, mano. Já tá em um monte de situações boas. Já tem muita polícia, mano. Rapaziada, é agora, mano. Tá, eu tenho que apertar G. Entra aí, parceiro, entra aqui, parceiro, entra aí, entra aí. O negócio é o seguinte. Deixa ela aí, deixa aí, entra aí, parceiro, entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Ninguém quer você não, bora! Falou, rapaz. Nossa, vamos! Mentaliza aí no mesmo carro aí no contato central. No E? Pera aí. Pera aí, pera aí. Mentaliza aí aí. É nitro, né? Ai, bati o carro. Olha a gente de polícia aqui. Tá vindo, rapaziada. As polícia tá vindo. Bruno, fica aqui comigo, Bruno. Vem atrás de mim. Tá bom. Calma aí, rapaziada. Pera aí, eu tenho que entrar em beco, né, mano? Pra fugir deles. É, ou você vai na pista ali, para, e aí você aperta o nitro aí, que é o Ezinho aí, bem no meio do padrão. E um, dois, três e... Uh! Aqui tem nós, meu filho. Nossa, mas ele tá vindo bravo, mano. Ele tá vindo bravo, mano. Mano, vai difícil, rapaziada. Nossa! Nossa, cês tão aqui. Ai! Uhul! Marca, marca, marca. Uhul! Olha, tá ficando longe. Mano, as polícia tá rampando atrás de mim. Bruno do céu. Tá ferrado. Corre, filho. Bruno, as polícia tá do lado, mano. Faz drift, entra nas curvas de drift, eles não sabem. Ah, fodeu, olha. Fodeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdemos nada, perdemos nada. Perdemos nada. Ih! Bora, 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 bora! Ei, 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 ei. Liga o dedo. Sai lá na BR, vai reto, vai tudo reto aí. Tá, mas vai falando aí, porque eu não sei, não conheço o mapa, mano. Vai tudo reto, vai tudo reto. Rapazes, você tem que me ajudar aqui na fuga. O que eu faço, mano? Pega ali no final. Freia, 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 direita. Freia, 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 direita. Ai, me bateram, me bateram. Ei, 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 ei. Nitro, nitro aí. Boa, boa, boa. Uhul! Ai! Ai! Segurei. Direita, direita. E de novo. Fodeu. Não, na hora não, na hora não. Ei, ei. Uhul! Moleque! Mano, tô ruim, mano. Tô ruim. Nossa, tá indo bem, tá indo bem. Aí, aqui eles não pegam mais. Só vai dando ir. Só vai dando ir. Tá, só no nitro. Vai, mano. Cadê os polistas? Nossa, está longe. Está longe, está longe. Vai, vai, vai. Tá tendo que mandar um águia pra pegar nós. Será que eles vão mandar um helicóptero? Nossa, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo, mano. Fodeu, fodeu. Rapazes, eu tô dando um fogo de escala. Esse cara aí tá todo fudido. Olha o RB26 ali, ó. Vai ter que fazer poder contrário, mano. Como? Vira com tudo e vira... Nossa! Um acidente lá. Cadê? Beleza, poder contrário. Beleza, top. Top, é a ideia. Gostei. Agora continua tudo o resto dessa BR aí. Top, 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 top. Bora, 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 bora. Mano, mas esse cara aí tá tudo estragado, arrebentado. Se não eu conseguir ir lá na garagem pegar meu preto, aí eles não pegam eu, mano. Quem tá lá? Mas deixa isso aí pra uma próxima vez, que o Daniel vai tentar dar fuga de preto. Ah, não, mas daí... Mano, eles estão atrás, mano. O segredo não é ficar na reta, né? Na reta eles vão me pegar, né, mano? Isso é rápido. É, então, mas se você der um jogo de... Vira nessa aqui, ó. Vira nessa aqui. Tá, só, só, só... Nossa! Todo mundo se perdeu ali. Se perderam. Direita, 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 direita. Vou pegar a esquerda, vou pegar a esquerda. Esquerda, nitro, nitro, nitro. Boa, 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 boa. Ai! Fudeu, velho. Fica apontando o carro. É, perneta aí. Ai, morri, morri. Deu ruim, rapaziada. Que errou. Deu ruim. Caralho, mano. Meu parceiro morreu, velho. Ô, Deus de polícia, mano. Olha isso. Olha isso. Ai! Ai! Eu não atirei em ninguém. Ai! Sabe que eu tô morto? Eu posso gritar, será? Ô, parceiro. Deixa eu perguntar aqui do céu. Eu posso gritar quando eu estiver morto? Parceiro. Eu vou aprender a entender ele assim, sabe? Nossa, rapaziada. Vocês estão... Oi, tanto de polícia, mano. Olha isso, rapaziada. Olha isso. Tanto de policial aqui, mano. Deu ruim, mano. Não consegui dar fuga. Não, deu. Será que de preto você ia conseguir? Será de preto? É. 35? Mano, eu vou fazer um teste. Vamos fazer o seguinte. Vou esperar agora o que eles vão fazer aqui. Olha, eu tô me revivendo, mano. A X vai me reviver. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, eu falei assim, eu não entendo muito o jogo. Eu não entendo nada como funciona. Ela reviveu, meu amigo. Será que eu posso, tipo, reviver e já catar o carro e sair louco? Não sei, mano. Socorro! 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 Mano, eu vou, na hora que eles me revivirem, será que eu posso... Ô, parceiro, tá me ouvindo aí? Parceiro, tá me ouvindo? Alô, parceiro? Parceiro, parceiro? Sai de perto, Pê, sai de perto, Pê. Deixa eu falar, se eu, na hora que eles me levantarem, será que eu conseguir entrar no carro e sair louco? Só falta eles estar me ouvindo. Eles estão me ouvindo. Você é Reginaldo Garcia? Reginaldo Garcia? É, é, parou, parou. Ô, miado, eu não consigo virar. Me algemar, miado. Eu não consigo virar. Ai, consegui. Desce o carro. Ô, miado, eu não consigo fazer nada. Desce o carro, vai. Calma, mano, ele está descendo. Calma, calma. 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 Vamos, peraí, apertei a porta errada aqui. Já bordei a mão. Calma, calma. Calma, rapaz. Calma. Calma, calma. Você está muito apresado. Calma. Aí, rapaziada, perdi, perdi mesmo. Você é Reginaldo Garcia. Perdi, perdi. Fui eu, mano. Perdi. Tentei dar fuga mesmo, mas deu errado, mano. Se afaste, se afaste aí. Por favor, mano, não prende eu não. Eu só quis dar uma fuga. Rapaziada, acho que eles vão me prender, mano. Ó, senhor. Reginaldo. Aqui, ó. Ele foi mais descarado, mas de morar. Mano, vou tentar correr. Corre! 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 Eu estou cansando. Ah, me pegaram, meu Deus. Mano, eu não quis correr não, mano. Eu vou colaborar, vou colaborar. Eu vou colaborar, vou colaborar, mano. Eu só quero puxar meus dias aí de boa e ficar suave. Tentar dar o perdido em vocês futuramente. Vamos encaminhar eles aí pra delegacia. Vocês não tocam nada, fi. Não, não é isso não, mano. Vocês têm que fazer curso de pilotagem, entendeu? Ninguém conseguiu me pegar. Só me pegou porque eu bati. Então por que você tá preso? Porque eu bati o carro, mano. Não precisa levar pra delegacia ainda. Não precisa levar pra delegacia, não. A gente já arrumou a treta aqui, certo? Tá tudo certo. Um forte abraço aí pra vocês. Um bom trabalho, viu? Falou, rapaziada. Rapaziada, era eu. Vocês viram que eu não tinha dinheiro aí pra ir pra delegacia. Que que foi? Mas me mataram, né? Ai, ai, ai. Ah, rapaziada, deu errado. Será que eu vou pra cadeia, mano? Mano, você vai preso demais. Vai ficar uma perpétua. Rapaziada, acho que eles vão me prender, mano. Será que eu fico, tipo, na jaula e tudo, na cadeia? Acho que sim, né? Vamos ver. Porque eu falei, galera, eu não sei jogar. Não sei jogar mesmo. Eu tô aprendendo. Tem alguns amigos aqui, meu, junto, me ajudando, tá ligado? Vários parceiros aí me dando o maior apoio do GTRP. Mas, assim, a vibe que eu queria desse vídeo era tentar dar uma fuga. Ver se eu consigo. Mas eu vi que eu já não consigo, mano. Eu bati o carro. Você tem que treinar só. Tem que treinar pra caralho. Tô preso, rapaziada. Fiquei preso. Olha lá, rapaziada. Tô na prisão, mano. Olha lá, que louco. Mano, tô sozinho aqui. Cadê meu parceiro? Meu parceiro não vai ser preso, não, mano. Oi, que louco, mano. É tipo uma cadeia mesmo, tá ligado? Tem nada pra fazer aqui? Olha lá, meu parceiro, meu parceiro, tá aqui? Rapaz, deu errado, mano. Tá indo na piora, hein? Como que eu vejo aqui, quanto tempo eu vou ficar aqui? Em cima ali vai falando, de tempo em tempo, vai falando depois que você vai ficar. 200 meses, dá quanto tempo? Rapaz, dá um 20 minutos. 20 minutos preso, meu Deus do céu. Vamos tentar sair ali, vamos tentar dar fuga aqui. Aqui é pra você trazer caixinha. Como assim? É pra você diminuir sua pena, aí você tá colaborando. Porra, viado, vou ficar catando caixinha? É, família. Essa fuga deu errado, então, hein, nego? Deu errado demais, mano. Será que no GTR Preto vai dar certo? Vai dar certo. Então demorou, mano. Pitinho, valeu. Valeu, tamo junto. E, rapaziada, agora bora puxar a nossa prisão, nossa cadeia aqui. Bora puxar a cadeia aqui, a prisão. E a próxima, eu vou dar uma treinadinha. Eu preciso dar uma treinadinha. Você precisa treinar sua fuga, sua dirigibilidade, sua mira. É que você era acostumado com o controle, né, mano? Agora não tem que lá, deve ser diferente. É, tá eu aqui. Eu e ele caixinha no caixinha agora, rapaz, na prisão. Então é isso, rapaziada. A próxima eu vou tentar agora de GTR Preto. Vou dar mais uma treinada. Lembrando que é a minha segunda vez que eu tô jogando no computador. Não sei jogar muito bem. Mas sabe o que eu devia ter feito? Mano, ter subido na favela. A polícia não entra. É, fi, aí na favela você ia acelerar os irmãos, tá ligado? É. Os caras não iam deixar, né? Chamar o Lomando Badá, mano. Aí o Bambi ia ficar louco. Então, mas se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, mano. É nóis. E fui. Tchau. Tchau.